A Renault lançou novos motores mais potentes e econômicos que trazem a tecnologia das pistas para as ruas. Motores que merecem um test drive especial. Passe numa concessionária e teste um Renault. Você pode ser sorteado para fazer outro test drive num Renault de corrida. Na França. Aproveite também em a Duster e Duster Euroc, seu usado como entrada mais 36 parcelas de 990 sem juros. A CIDADE NO BRASIL